Arbusto de Amora George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas Cuidado, George, ou você pode ficar preso Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar Vovô esperto! Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto Foi por isso que eu trouxe a escada Não se incline demais, mamãe Pig Não se preocupe, eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina Sim, sim, mas você não é mais pequenina Eu sei o que eu estou fazendo Ah, nossa, a mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento E ela ficou lá muito tempo, por cem anos É uma bela história, Peppa É a Suzy Olá, Peppa! Olá, Suzy! Minha mamãe está dentro do arbusto de amora E ela vai ficar lá por cem anos Com uma bela adormecida E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela Minha mamãe está tendo uma grande aventura Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa Ah, alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá Para colocar a água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a senhora zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer o jogo de chá O que é isso? Argila, toda cerâmica começa assim Mas é mole, como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole A senhora zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau! Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Ai, deu tudo errado Ah, não! Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim É uma minhoca-torta É uma minhoca-torta É uma minhoca-torta É uma minhoca-torta Depois nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Tá vendo? É uma xícara Agora temos duas xícaras Dobre o papel ao meio Agora dobre os cantos em cada extremidade Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta E em seguida dobre as laterais assim Avião de papel Uau! Vamos ver se eles conseguem voar Preparar? Apontar? Vai! Uuuu! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas E pousou em um lago com patos Vamos fazer um grande avião de papel Vamos precisar de um papel realmente grande Aqui está um grande pedaço de papel azul A Peppa e o George fizeram um grande avião azul Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes Papai, nós estamos fazendo aviões Nós fizemos um muito grande Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido Olhem, ele continua voando Tchau, tchau, avião Tchau, tchau Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um de... Ah, é pra você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom! Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançam quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhos, ouvidos, bocas Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Viva! Você ganhou uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe A brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Então, preparar Apontar e vai! George Faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha A chuva fez uma enchente Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta Poças de lama! Aqui vou eu! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado O vovô Pig chegou em seu barco Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco Ah... Sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a Papagaio Esperta? Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor Subam a bordo! Olha, lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Chocolate! Chocolate! Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah... Quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal? E quadrinhos? Ter três relógios é melhor do que ter um? Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma Eu tenho em caixas de duas Fred agora tem duas buzinas de bicicleta Brilhante! Obrigado, pai Meu pai me deu duas buzinas Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta Com uma grande taça brilhante para o vencedor Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante Que tal essa? Uau! Obrigado, pai É... ouro! Sim É... ouro de plástico A taça de vencedor Ela é feita de ouro de plástico Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim Vamos correr para a casa da Peppa Preparar Apontar Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece Oh! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD Todos os amigos terminaram juntos Todos vocês são campeões! Mas não é isso, eu tenho uma taça Minha van tem taça de campeão para todo mundo Viva! Chloe! 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 Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo E Belinda, o urso Você pode me chamar de Sai É um apelido de Simon E eu sou o Bi Um apelido para a Belinda Eu sou a Peppa Vamos chamar você de Peppa Ah! Esse é meu irmão George Vamos chamar você de George Ah! Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê Mas os dois são pequenos Eu sou uma menina grande O George é pequeno Ah! Por que não vamos todos jogar um jogo? Sim! Vamos brincar de esconde-esconde A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês Nós somos quase adultos Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde Diz pra gente como se joga esse jogo Você não deve dizer sim ou não? Molezinha Você quer jogar, então? Sim Ah! Você disse sim Isso não é justo O jogo ainda não começou Bi, você está pronta? Sim Aham! Eu ganhei de novo A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não? Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma Ah! Eu desisto Como você sempre ganha esse jogo? Fácil Eu apenas não falo sim ou não Ah! Eu venci Você disse sim e não Foi divertido Vamos jogar outro jogo Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde Todos nós tentamos encontrar Mas isso está parecendo esconde-esconde Vamos ver se todos têm roupa de ginástica Pedro está usando uma fantasia de super-herói Pedro? E sua roupa de ginástica? Está em casa Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia Venham comigo, crianças Esse é o centro esportivo Onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem Estão se divertindo? Sim, muita diversão O professor de ginástica hoje será o avô coelho Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho Nós temos que fazer isso? Não, isso é apenas para grandes atletas como eu Não para pequenos exploradores como vocês Não somos exploradores Eu vou fazer de vocês exploradores Mas você, você se parece muito com um super-herói Ah, eu estou fingindo Fingir é que é bom Vamos, vamos aquecer Todos correndo no lugar Agora, estica Estica Balançando como gelatina Descansar Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil Ah, mas está de noite E venta muito O quê? Foi como aconteceu comigo Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander Olá, Peppa Olá, George Olá, prima Chloe Olá, pessoal Olá, Tio Pig Olá Olá, Tia Pig Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim Vocês vão ficar por alguns dias? Não Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê Olá, bebê Alexander Ele ainda não fala, Peppa Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos Eu acho que ele está com fome Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria É hora do almoço para o bebê Alexander A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander Aqui está, bebê Aqui está Ele continua mexendo a cabeça Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil Veja isso Lá vai o aviãozinho O Alexander gosta muito quando a gente pensa que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar e o céu O mar e o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Voltas e voltas Ela é chamada de farol porque ela tem essa grande luz no topo Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro, uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata Tchauzinho, Ovo Coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do vovô cão está chegando à Ilha do Pirata Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? Vovô Cão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovô cão George esperto Muito bem Vamos lá então A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Vovô, nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond Eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro Olá, crianças Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a dona coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entrei Ah, que pena, não tem lugar pra mim Sem problemas, eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul, nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo E até mesmo pode dar voltas Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai O sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estão com sorte, tenho um trabalho a fazer O senhor touro está cavando a estrada Olá, dona coelha Eu tenho um grande tubo de metal que é preciso levantar Tudo bem, senhor touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Papai Pig perdeu o recorde mundial Todos querem que você seja campeão de novo É importante Sério? Sim Tudo bem, eu faço isso amanhã Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa Papai Pig é o grande mestre Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa Eu devo estar em harmonia com a poça O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça Tem que fazer uma corrida, papai? Não O senhor tem que fazer flexões, papai? Não Eu preciso dormir e sonhar com poças É o dia do grande salto em poças Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças Eu não consigo achar minhas botas de ouro Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras Não é a mesma coisa Alô? Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim O papai precisa delas urgentemente Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig Nós precisamos delas para o salto em poça hoje Está bem, eu encontro vocês lá Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, senhor Batata Siva! Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã Olá Olá, dona Coelha Tia Não posso parar por muito tempo Tenho muito trabalho para fazer hoje Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete E conduzir um ônibus Então vejo vocês mais tarde, irmã Tchau, irmã Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não Você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não Eu sou a irmã dela, a senhora coelho É aqui que eu sento? É... sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais ajuda É o vovô cão Salve, salve, vovô Pig Lindo dia para navegar É, sim Salve, salve Estou levando meu barco ao estaleiro hoje É para fazer alguns reparos Ah, será que você poderia levar o meu barco para o estaleiro também, por favor? É claro E onde está o seu barco? Ah, eu estou em cima dele Oh, ele afundou? Bom, só um pouquinho É uma surpresa o seu barco não ter afundado há mais tempo O quê? É bem melhor do que esse seu balde enferrujado Vovô cão e vovô Pig Vovô Pig são os melhores amigos Pegue essa, capitão Está bem, capitão O guincho do vovô cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água Uau Próxima parada, estaleiro O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é um lugar onde os barcos ruins são consertados Este é o estaleiro do vovô coelho Salve, salve, marujos Salve, salve, vovô coelho Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração Foi um crash E fez um grande buraco aqui Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig Ah, sim Você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago O vovô coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo Deve ser bom saber como consertar um barco Ah, leva anos para aprender a consertar um barco Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos? Por favor É claro, aqui estão Obrigada, mamãe A Suzy voltou com os biscoitos Viva! 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 E ninguém viu você? Não, bom, só um adulto Cuidado Quero um pouco de suco para beber com os biscoitos Qual é? Pequenido no do Pequenido no do? É isso aí Está dentro O que acontece agora? Cuidado! É o papai Pig Fala com o meu pai Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá! Ah, como vai, senhora ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto Ah, não Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai Porque é um adulto Ah, minha mãe é um adulto também Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai E qual é? Papadidododododam Papadidododododam Está dentro O que eu faço agora? Cuidado! É a mamãe Pig Vai lá, siga a mamãe Em segredo, papai Papai Pig Ah, olá, mamãe Pig O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto Eu tenho um bongo achatado Esse é um tambor de outro país da Irlanda Você bate nele com uma baqueta como essa Eu tenho um pandeiro Muito bem, Pedro Você também pode mexer assim Eu tenho um grande tambor Ah, o grande bumbo Miau Eu não sei como isso se chama Mas é de raspar Esse candy é chamado de guiro E vem de toda a parte da América do Sul Uau! Como ele chegou aqui? Eu trouxe quando voltei de férias O que é isso? Essas são as maracas Eu trouxe na volta das minhas férias na Espanha Esse aqui é um triângulo E o meu pai os vende em caixas com dez Obrigada, Fred Eu vou me lembrar disso Você não precisa sair de férias pra ter um Obrigada O que é isso? Essas são castanholas Meu pai vende castanholas em caixas de cinco Obrigada, Fred Olé! Assim é como se toca a castanhola Aqui está a Emily Eu tenho mesmo o que fazer a dança? Não, só faço o barulho do cliquete-clequete Ah, vejo que a Rebeca está com os pratos Sim Sim Agora que conhecem o som dos seus instrumentos Podemos tocar todos juntos Preparar? Apontar aos likes Parem, parem, parem Isso não é uma música É só um barulho Qualquer um pode bater, bater, bater Mas para fazer música Precisam ouvir uns aos outros E manter no tempo Escuta, madame gazela Eu não consigo ouvir e fazer a música Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto Nove, dez Prontos ou não, lá vou eu Eu sei onde vocês estão Peppa não consegue achar ninguém Hum, mas isso é impossível Fred Raposo veio brincar Olá, Fred Olá, Peppa O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde Mas eu não consigo achar ninguém Quer que eu os encontre pra você? Você pode tentar Mas é impossível Presta atenção Achei você Olá, Fred Vocês estão aí Boo O Fred achou todo mundo Como você fez isso? Eu sou bom em farejar E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro Eu não tenho mau cheiro Eu tomei banho ontem à noite Eu sei Você tem um cheiro bom Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados Vai em frente Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados Fácil Se esconde, Suzy Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, sete, oito, nove, dez Pronto ou não Lá vou eu Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados Ele está farejando por onde Suzy andou Em volta da árvore Atrás do pequeno arbusto E de volta ao morro Achei você Tudo graças ao meu nariz É um super nariz Sim É sim George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a sobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobio, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim Alô, Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Mamãe, papai, é Natal Ah, o quê? É muito cedo, Peppa Vão e digam Feliz Natal para o vovô e a vovó Vovó, vovó Não entre em pânico Toda a tripulação não convém Já é Natal Mas são três horas da manhã Mas o papai não veio Nós podemos ver se ele ainda está aqui Não, o papai noel não está aqui Olha, a cenoura, a bebida e a torta se foram Ele só deixou migalhas É, o papai noel gosta de uma boa torta E tem grandes presentes debaixo da árvore Eu pedi uma boneca ao papai noel Será que podemos abrir agora? Vamos abrir os grandes presentes após o lanche de Natal Ah, que bom Peppa e sua família estão tendo um lanche de Natal Vamos puxar os biscoitos Que legal, tem chapéus dentro E línguas de sogra E piadas O que balança no céu? Eu não sei Geleicóptero Hum, esse pudim de Natal está delicioso Peppa e George ajudaram a fazer Nós misturamos Você fez um pedido, Peppa? Sim, eu pedi uma Não diga Vamos abrir os presentes Oba! Esse aqui é para o George É um carro de corrida Isso parece um pouco complicado Ah, deixa eu ver Esse aqui fica aqui E esse aqui E esse aqui vai ficar aqui Apostando corrida Preparar Preparar Apontar Vai Papai e Rupi Estão gostando de brincar de carro de corrida Esse não é o presente do George? Eu acho que o George está bem feliz brincando com a caixa Olá, Suzy Olá, Peppa Olá, Zoe Está bonita hoje? Obrigada, Suzy É o meu vestido novo Por que não está falando, Peppa? É, por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela E que eu não conseguiria ficar calada Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente Eu não vou falar Nunca mais, tá legal? A partir de... Agora Olá, pessoal Olá, Danny Olá, Danny Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor Eu, por favor Você não pode acenar com a cabeça Nem se atrapassa Nem se atrapassa E não pode piscar Olá, pessoal Olá, Pedro O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro Por quê? Porque ela fala demais Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha pra mim Eu sou a Suzy Me olhem Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, boo, ba, boo Isso não parece nada comigo Parece um pouco com você, Suzy E você é tão barulhenta quanto eu Eu consigo ficar quieta Isso não é nada fácil Não é tão difícil, Peppa Tudo bem Então você faz Vamos todos fazer isso Podemos mostrar minha mamãe Mamãe Vamos todos ficar quietos Bem quietos Tão quietos Que se alguma coisa cair no chão Vai escutar Quietos como rato Ho, ho, ho Olá a todos vocês Olá, Papai Noel Vocês todos foram bons? Sim Vocês todos deixaram seus quartos arrumados? Sim E você? Ho, ho, ho É claro Agora me digam O que vocês gostariam para o Natal? Me dá uma bola de futebol, por favor E eu um xilofone Jogo de disco Um conjunto de mágica, por favor Carro de corrida Bola saltitante Boim, boim Um trem, por favor Um trem de brinquedo Eu não quero um de brinquedo Eu quero um de verdade Um que eu possa conduzir Que tenha pessoas de verdade Ho, ho Vou ver o que posso fazer Isso é tudo, pessoal? Mas ainda nem falamos com o senhor Desculpe-me, mas qual é o seu nome? Eu sou Peppa Pig Nós já nos vimos antes Ah, sim Bom ver você de novo, Peppa O que você gostaria para o Natal? Eu gostaria de uma boneca que anda Que fala E que fecha os olhos quando vai dormir Tá bom? Por favor Ah, a mesma pra mim Por favor Muito bem O senhor sabe onde eu moro, não é? Ah, sim Quantos anos você tem? Ho, ho Eu tenho centenas de anos de idade Eu não disse? Adeus, Peppa Pig Não se esqueçam de deixar para mim Um pedaço de torta e... Uma bebida Nós já sabemos E uma cenoura para as renas, não é? Ho, ho A Peppa e sua família estão voltando da feira de Natal Papai, por que nós temos que colocar as malas no carro? Nós vamos passar o Natal na casa do vovô e da vovó Ah, mas o Papai Noel não saberá onde nós estamos Não se preocupe, Peppa O Papai Noel sabe de tudo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.